Música Se liguei pessoal do Sol Pesado e Boa Cerveja, saúde! Se estou com a agenda do Short News! Short News! Chegando então para falar do Festival Nacional da Cerveja que ocorre todos os anos aqui em Blumenau. Festival Brasileiro de Cerveja. Começa no dia 8 de março, vai de quarta-feira até o sábado. Os ingressos variam de R$11,00 entre R$11,00 e R$44,00. Vale a meia entrada, ok? E o que eu vou falar mais aqui são das atrações. Porque o Festival Brasileiro da Cerveja, você sabe, tem todas as cervejarias do país e estão lá disputando as medalhas de ouro, prata e bronze da preferência dos jurados e, consequentemente, apurar até a melhor cervejaria do país. Eu até peguei uma aqui. Uma cerveja para mostrar. Está aqui de Blumenau, está aqui uma APA, para fazer este Short News Agenda. Vamos lá então as bandas que vão tocar no evento. Quarta-feira, setor 3, Terra Celta e DJ Miro Ibis. Setor 2, Vintage Club, ponto 30, DJ Celso Castellano e Karol Brunin. Na quinta-feira, setor 3, Odja-dja, Billboard, DJ Celso Castellano e Karol Brunin também. E no setor 2, tem a Mafia, S.A., Kelly King Band e DJ Bees. Na sexta-feira, no setor 3, o Sona do Clube e The Redemptors, DJ Bees. Tem também, no setor 2, Lasqueiras, Marcos Klein e DJs Celso Castellano e Karol Brunin. E no sábado, fechando o evento, no setor 3, Star Beatles, Nego Joe, Starfix, Yuri Kay e DJ Celso Castellano e Karol Brunin. De novo, são os residentes do evento. E no setor 2, temos Acústicos e Valvulados, a grande atração do festival. Desorden, Jame Stahl, John Miller e DJ Bees. Saúde!